Oi Geek, aqui é o Luciano e eu te pergunto Você sabe tudo o que rolou no capítulo 59 do mangá de Dragon Ball Super? Se a resposta for não, então fica aqui comigo que eu irei fazer um belíssimo resumo e análise deste grande capítulo, beleza? O capítulo 59 do mangá de Dragon Ball Super se chama Ativado, em X superior Kizashi, ou Presságio, como diz a tradução A bordo da nave lá de Saganbo, Shimureka percebe que os seus companheiros de prisão estão sendo capturados e transportados de volta para a prisão galáctica pela patrulha galáctica antes de sentir que Goku chegou e está lutando contra Moro Lá no campo de batalha, Piccolo e Gohan ficam super surpresos ao ver Goku com seu estilo superior Kizashi, ou Presságio, ativado agora ele sendo capaz de ativar a hora que ele quiser Enquanto Moro expressa suas surpresas sobre como o mortal poderia alcançar uma técnica tão divina os dois entram em suas posições de batalha Do lugar onde se encontra, Goku dispara vários socos com tanta força que eles criam uma espécie de rajadas de ar das quais Moro precisa se defender quase parecendo um meteoro de Pegasus Moro tenta combater disparando também várias pequenas explosões de energia mas Goku sobe aos céus para evitá-la antes de atacar de perto e aplicar pressão em relação aos seus movimentos super simples Moro usa sua magia para tentar imobilizar Goku brevemente explicando a ele que é apenas uma das muitas técnicas que ele pode executar Enquanto isso, lá no Planeiadorar, nosso querido Vegeta apareceu depois de um bom tempo sumido e sente a batalha em andamento entre Goku e aquela cabra velha do Moro Quando a batalha começa, Goku pede a Gohan e Piccolo para voltarem para algum canto mais seguro e pouco antes de fazê-lo, eles dizem a Goku para lutar como se ele estivesse chutando a porta e dar o máximo que puder, pois já coletaram as esferas do dragão lá da terra para tentar reverter toda a morte e destruição que Moro possa causar Goku começa a se aproximar de Moro, evitando explosões ao longo do caminho e energizando o belíssimo Kama e Hameha, mas se afasta de Moro no último segundo disparando e fazendo com que o verdadeiro Moro apareça e o bloqueie pois ele estava ciente de que o outro Moro era apenas uma ilusão Os dois continuam em uma luta mais lenta lá no céu com Goku controlando até Moro mais uma vez usar a sua energia para atrair Goku em sua direção onde as duas terras simultaneamente atingem a parte central do outro perto lá do campo de batalha e tendo se juntado a Jack com Android 17 e Android 18 Gohan comenta como os dois parecem iguais mas Piccolo diz que Goku é realmente mais rápido dos dois embora Moro ainda não tenha começado a absorver energia Neste momento, Moro tenta a mesma coisa mas Goku, parecendo um flash em velocidade é capaz de evitá-lo e dar um soco bem massa no rosto de Moro Ele rapidamente percebe o que Goku está fazendo e os amigos de Goku logo começam a acreditar que Goku pode vencer quando ele começa a dominar Moro cada vez mais Em outro lugar, lá no planeta de Bills enquanto Bills e o Peixe Oráculo continuam pescando Whis e Merus assistem a batalha em andamento através daquele cajado lá que os anjos usam com Whis elogiando Merus por ter treinado Goku muito bem Whis pergunta se Goku dominou o Instituto Superior e se eles vão realmente ver Goku assumir aquela forma de cabelos prateados mas Merus hesita em sua resposta De volta à Terra, depois que Moro usa mais de suas habilidades mágicas ele chama Goku por aparentemente estar tão ansioso para terminar a luta e diz a ele que cometeu um erro ao pensar que havia superado sua técnica de absorção de energia dizendo a Goku que ele é um todo por pensar que ele só é capaz do que é mostrado até agora Assim, Moro começa a aumentar ainda mais os seus ataques chocando e aterrorizando os outros com a enorme quantidade de energia que ele coloca em suas performances sendo que aquela energia que ele ganhou consumindo inúmeros planetas desde a última vez que ele lutou contra Goku lá na nova Nameko Em um instante, Moro vira a mesa contra Goku quando ele sai do estado do Instituto Superior Kizashi ou Presságio com Moro deduzindo que a razão pela qual Goku não usou a forma o tempo todo contra Saganbo foi porque ele não pode mantê-la por muito tempo Voltando ao vídeo de Bills Merus diz a Whis que Goku só conseguiu atingir o nível do Instinto Superior Kizashi ou Presságio e nunca alcançou o verdadeiro domínio do Instinto Superior Whis acha isso lamentável já que esse estado é a porta de entrada para o verdadeiro Instinto Superior e que a forma Presságio não é estável e mantê-lo estável com sua energia rapidamente e Merus diz que a batalha depende da capacidade de Goku de gerenciar esse grande energia para continuar usando a forma pelo maior tempo possível como Moro zomba de Goku por tentar apressar a batalha antes que sua resistência acabe Goku reconhece sua fraqueza mas diz que se Moro estava apenas perdendo tempo isso significa que ele não pode vencê-lo quando estiver com força total Goku então volta ao seu Instinto Superior Kizashi ou Presságio e se prepara para a segunda rodada contra aquela cabra velha do Moro Geek! Nesse capítulo 59 do Magadir Dragon Ball Super apareceram os seguintes personagens Goku, Vegeta, Piccolo, Gohan, Andro 17, 18, Jaco, Bios, Peixe Oráculo, Whis, Merus, Shimureka, 73 e Moro foram mostradas as localizações do Planeta da Terra, o Planeta de Adorar e também o Planeta de Bios tivemos também uma capacidade de transformação lá do Instinto Superior Kizashi em relação às batalhas nós tivemos Goku na forma do Instinto Superior Kizashi contra Moro e em relação ao destaque do capítulo com certeza assim como eu falei no último capítulo aquilo que pelo menos para mim abençoou foi o nosso queridíssimo Goku nesse capítulo como o próprio título já enuncia que o Instinto Superior Kizashi e o Presságio foi ativado nós descobrimos que Goku conseguiu uma estratégia para desviar a atenção do poder de absorção de Moro e que o mesmo aumentou ainda mais a velocidade para que Moro não consiga absorver a sua energia vimos também que assim como falamos em outros vídeos o Kizashi é a porta de entrada para o verdadeiro Instinto Superior e sabemos também que o Kizashi não dura muito tempo e que Goku precisa treinar sua energia para poder controlar em relação a este capítulo ficamos com algumas perguntas até onde vai o poder de Goku em relação a conseguir esse estágio do Instinto Superior Presságio? será que Goku realmente ainda vai conseguir até o finalzinho da batalha ativar o verdadeiro Instinto Superior? não percam os próximos capítulos e vídeos aqui em nosso canal Oi Geek, beleza? e para você, o que você achou desse capítulo 59 do Mega Dragon Ball Super? gostou, não gostou, concorda, não concorda? o vídeo vai realmente chegar mitando comente a vontade com todo o seu que e em relação aos comentários de que como você compartilha trazendo os comentários de todos vocês de forma bem curiosa, bem atenciosa e bem massa vem aqui e deixa o seu comentário aí para todos nós para que a gente possa realmente perceber que vocês estão gostando dos nossos vídeos deixando sempre o seu like nos nossos vídeos isso realmente nos anima demais eu sempre fico repetindo aqui nos nossos vídeos que é super importante deixar o seu like aqui em todos os nossos vídeos porque isso mostra para o YouTube que este conteúdo aqui é relevante e com certeza a gente vai querer que cada vez mais pessoas ou outros geeks também possam conhecer o nosso conteúdo que por mais simples que seja, atende o meu objetivo geral que no caso é trazer informação de qualidade para todos vocês mesmo que seja uma edição super simples e em relação aos capítulos 59 realmente muita gente está meio pensativo se esse capítulo iria chegar ou não já que está tendo realmente esse adiamento envolvendo alguns capítulos de algumas revistas envolvendo o coronavírus e com certeza este capítulo realmente chegou bem de boas, bem tranquilo lá no site lá da Jump e ele realmente já tem anunciado que iria sair realmente no dia 20 realmente às vezes demora um pouquinho para trazer um pouco do resumo porque às vezes é um pouco meio que complicado ficar analisando a versão em inglês ou em espanhol para tentar traduzir para o português para trazer para vocês e é com certeza sempre quando a gente termina de montar que as imagens realmente estão disponíveis para que a gente possa referendar e trazer para vocês com certeza a gente traz então Geek, se você gostou desse vídeo deixa o seu like aqui neste vídeo e com certeza comenta aqui embaixo o que você achou desse capítulo, beleza? e se você não se inscreveu ainda se inscreva no nosso canal ativa o sininho para não perder nenhum vídeo compartilha esse vídeo com os seus amigos que gostariam de saber como é que está indo o Zap de Dragon Ball para os seus amigos que realmente gostam de Dragon Ball para os seus colegas de classe e tal com certeza eles vão gostar cada vez mais do nosso canal e se você quiser receber os nossos vídeos no seu WhatsApp tem o número que está aparecendo aqui no canto direito da sua tela é só mandar uma mensagem para este número aí ou então na descrição desse vídeo tem um link que é só clicar lá e com certeza você vai ser redirecionado para o azar do nosso canal eGeek beleza Geek? valeu! E aí E aí E aí E aí E aí